Já imaginou o que seria pra você nadar 1.500 metros? E superar os 42 quilômetros de uma maratona? E correr 100 metros em menos de 15 segundos? Parece impossível, né? Mas pra eles, não é nada demais. Bradesco, patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos ainda mais Brá. Brá de Brasil. Brá de Bradesco.